E a gente tá aí fazendo esse trabalho, né, não só de diversão, de levar música, entretenimento, não é só isso, a mensagem ecológica. A massa, a população, os pobres, os negros, os ricos, os gays, precisam entender o que é carbono neutro, o que cada um pode fazer para neutralizar suas emissões de CO2.